Life is a bitch, ela fode muito rápido E deixa um speech, dá um ponto muito válido As ruas não são justas, mas elas são largas E vejo muito Judas dentro dessas pardas Pardas largas, mas ninguém descende Nem que fosse um pifo, tu já descende Putaria, tibaria nos becos do barreiro Com farinha, fijo, massa, tipo um padeiro Vive em meu nome, bem no centro de aquela luz Viajado pelo mundo, mas é Deus que me conduz Mestria de Steve, dá fogo na minha onda Te levas profundezas do underground, tipo sonda Rap é tipo recrute, é obrigatório, rapá Pra casar com o game, o cartório é provável Vossa vida é muito curta, como uma rapidinha Que eu dei na deba da disco, na prima tu tá vinha Don't fuck with me Don't fuck with me, no Don't fuck with me Don't fuck with me, no Don't fuck with me Don't fuck with me, no Don't fuck with me Don't fuck with me, no Bro, it is what it is, continuo com estas punchlines Como dizias, é persistente ao medir A minha temperatura na street, é febre tipo covid E a jogar pelo aquilo que eu vi, meu filho não traz o meu nível A vida mudou, entendo a minha rotina de bike Não tenho idade para me de pizzas a fazer freestyle Fuzione como samurai Prefiro arrancares minhas tripas do que te responder e fazer-te mal Get it E pop e seus prêmios já não me seduzem Fique com a rua que eu estou em casa e camiúdos e barulhos na minha vida são resolvidos em privado Não perdo sono por nenhum Judas que marchou ao meu lado Don't fuck with me, estou muito à frente pra ti Estás armado em ti, mas nunca se das rei em Odisse Se, 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 we, we, come de smarter, yeah Don't fuck with me, ah nugga Don't fuck with me, no Don't fuck with me, fuck you Don't fuck with me, no Don't fuck with me, ah nugga Don't fuck with me, no Don't fuck with me, fuck you Don't fuck with me, no Got strong bars wanna flex on the hit-dub Call me Ronnie Crush and MCs like a peanut But a Scotch Rappers are soft like creamer You need to toughen up, you better learn from Tina What stuff got to do with it, nothing I will fuck you up son, you better stop frontin' Sharp like a moose sword when I start guttin' You gonna need blood man to get the system bumpin' Skudros em ground, amadura, turn it up Confia em mim, mocar um puto, we can back it up Saita minha frente, pussy boy, suck it up Gostar box, chafal, so we can fuck it up We got peep show niggas with the flow You gotta let these motherfuckers know I got, I gotta let these motherfuckers know We got, we gotta let these motherfuckers know Peep show niggas with the flow You gotta, you gotta let these motherfuckers know I got, I gotta let these motherfuckers know We got, we gotta let these motherfuckers know I know they know Don't fuck with me Pick it up Don't fuck with me Don't fuck with me No A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL